Olá, eu quero falar com vocês hoje sobre a Alexandra Boulart. Eu espero estar pronunciando corretamente o nome dela, mas não tenho certeza absoluta disso. Boulart nasceu em 1962 e morreu em 2007, portanto, relativamente jovem, e era filha de um, também ele, um fotógrafo importante, chamado Pierre Boulart. A Alexandra não começou a sua vida trabalhando propriamente com fotografia, ela se formou em Belas Artes na França e trabalhou inicialmente com esse tipo de atividade, mas quando eclodiram as guerras no leste europeu, eclodiram as guerras no leste europeu em 1991, o desejo de fotografar parece que se tornou irresistível para ela, e ela foi atuar na região, já com uma atividade curiosa, porque fotojornalismo de guerra foi, e tem sido até hoje tradicionalmente um campo para homens, e ela rompeu com essa tradição, vamos dizer assim, e, portanto, passou a fotografar, a fazer fotografia de guerra. A fotografia dela dispara em mim algumas questões, vamos dizer assim, e eu vou separar isso em dois recortes, o primeiro deles é o recorte político. Sempre que vejo fotografia de guerra, com a sua enorme diversidade contemporânea, eu me pergunto se a gente vive, de fato, um conjunto infindável de guerras, ou uma só guerra. Essa questão foi proposta, eu infelizmente não tomei as notas na época oportuna, mas um fotógrafo de guerra sobre o qual assistiu uma entrevista parra documentário, ele diz que na percepção dele existe uma única guerra que está sendo lutada no mundo todo, e essa pessoa em particular teve passagens pela África, pela Asa, pelo Oriente Médio, enfim, uma atividade bastante relevante, bastante significativa e longeva até no caso dele. Muitas vezes eu chego a pensar que, de fato, trata-se, de certo modo, de uma única guerra, por conta dos interesses geopolíticos que estão implicados com essas situações de conflito no mundo. E não raro, diga-se de passagem, no contexto de uma atividade extrativista, por exemplo, energia com petróleo, esses metais que hoje são usados para fazer microchips e coisas dessa natureza, e há sempre o interesse geopolítico que orienta essa guerra, mesmo quando ela, de algum modo, é até uma guerra civil. Se vê isso claramente porque é uma interferência das nações capitalistas centrais na enorme maioria dos conflitos. É importante lembrar o seguinte, hoje, uma fronteira geopolítica relevante é a própria África, que passa por uma série de golpes de Estado e situações semelhantes. É uma questão, obviamente, não é possível respondê-la de maneira categórica, mas tem a impressão que a gente vive uma guerra um tanto quanto unificada. De um modo geral, essa guerra é empreendida em nome dos interesses geopolíticos dos países capitalistas centrais. Outra coisa que a fotografia da Alexandra Boulart dispara em mim é a situação particular das mulheres nos conflitos, nas guerras, por vários motivos. Primeiro que elas, em tese, não lutam, há onde elas façam também parte das forças que estão movimentadas pela guerra, mas são vítimas civis numerosas dos conflitos. sofrem vários recortes de violência. A mãe, com relação à prólida, a qual ela atualmente cuida, não estou colocando em questão aqui se isso é uma coisa natural ou não, acho que não é, mas, de toda sorte, as mulheres, de um modo geral, estão implicadas com o cuidado da família, e quando há vítimas, a dor que fica evidenciada para com as mulheres é um negócio realmente muito intenso. E, além de outras questões, mesmo aí nessa guerra que deu o start na carreira da Alexandra, como implicava uma série de atividades de limpeza étnica ali nos Balcãs, não foi incomum que as mulheres fossem coletivamente estupradas no sentido de diminuir o moral das tropas com as quais os invasores estavam em conflito. Então, assim, as mulheres sofrem várias naturezas de violência durante a guerra, e, no caso aqui, a Alexandra Boulin traz um recorte especial sobre a condição das mulheres na guerra. Deixo aqui agora o eixo político para falar daquilo que é propriamente estético, no caso dessa fotografia de guerra, que é o fotojornalismo de guerra, que é largamente empreendido pela Alexandra Boulin. Eu sempre tenho uma dúvida com relação a isso. Veja, boa parte dessa fotografia, dessa atividade fotográfica, ela tem por intento denunciar a situação de guerra. Então, eu acho que essa, em uma medida que não é desprezível, que movimenta as pessoas que arriscam suas vidas, fazendo imagens de uma guerra em andamento. mas tenho uma dúvida, porque, assim, e aqui sigo uma percepção do Walter Benjamin no ensaio que se chama Pequena História da Fotografia, no qual ele diz que a fotografia não pode deixar de tornar o mundo belo. mesmo quando ela registra a fotografia do lixo, no termo final, ela transforma aquilo em um objeto estético, um objeto de fruição. E me parece que isso acontece também com as fotos de guerra, em que, pese a ideia inicial, não seja exatamente essa, como disse, de fazer as denúncias devidas. Isso é uma coisa. Ainda nesse mesmo sentido, as fotografias que registram essas situações, como regra, elas acabam sofrendo um processo de museificação, no sentido largo do termo. Primeiro porque são objetos de exposições, ainda que não necessariamente nos ambientes de museu, e depois porque elas passam a ser curadas e ficar com repositórios no mundo digital ou em outros tipos de acervo. E aqui eu me lembro, vou fazer um parêntese, me lembro de uma situação em que o filósofo brasileiro Peter Popeu Barth relata uma situação em que ele assessorou um grupo de indígenas que saíram do Pará e que se destinava, não sei se estou enganado, mas acho que a São Paulo, para uma homenagem àquele povo indígena que estava vindo lá do Pará. E ao chegar aqui em São Paulo, parte dos indígenas ficou muito indignada com a exposição que eles foram ver e um dos índios disse ao Peter que, na verdade, essa era uma homenagem aos brancos, dos brancos para os brancos, porque aquilo que seria o espírito do povo indígena não estava representado propriamente na exposição à qual eles foram convidados. Feche esse parêntese, está certo? Uma outra coisa que também me vem sempre à mente com relação a essas fotos, a esse tipo de foto, é uma coisa que, se não me engano, está no Deleuze tratando da questão da iconografia no mundo medieval, nas disputas com relação à iconografia, na produção iconográfica, e no qual uma pessoa que estudava particularmente essa questão dizia que por trás de toda imagem havia um inimigo vencido. Fecho aqui também esse segundo parêntese. Desculpe a imprecisão dessas referências, é que essa fotografia da Alexandra Boulin me chama a atenção por esses aspectos e eu não voltei para trás no tempo para fazer uma pesquisa em sentido próprio sobre aquilo que eu estou falando. Mas, acreditem em mim, essas coisas existem mais ou menos do modo como eu contei para vocês. Mas, já no sentido de finalizar, aqui a minha tentativa de compreender um pouco a fotografia da Alexandra Boulin. o fato é que, aparentemente, aquilo que é fotografia de guerra que se destina a fazer uma denúncia da guerra acaba passando por uma espécie de estetização e, no final das contas, elas ficam imagens bonitas. Obviamente, tirando potência da ideia de denúncia. Vocês estão vendo ao longo da minha fala um conjunto de imagens da Alexandra Boulin no slideshow e acho que vocês podem também avaliar esses pontos sobre os quais eu tratei aqui. Enfim, as imagens estão aí, cada qual pode fazer delas a leitura que achar mais interessante. Fico aqui com um abraço para aqueles que tiveram a disponibilidade de me ouvir e espero encontrar vocês em uma outra oportunidade aqui no canal. Um abraço para todo mundo, até mais, chau chau.